Fala galera ligada no Pautas e Táticas, galera que já é inscrito ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar A análise rápida de hoje é sobre o Arsenal de Mikel Arteta na temporada 23-24 Que novamente está lutando pelo título da Premier League, a exemplo da temporada passada Mas dessa vez como um perseguidor, não como um time que abriu uma larga vantagem e tenta se segurar na liderança, tendo City no cangote Os Gunners estão a dois pontos do líder Liverpool e um do vice-líder, justamente, o Manchester City Mas na minha humilde opinião, jogam futebol até melhor que os dois na atual temporada É um dos times mais divertidos de ver nesse ano, como eu coloquei aí na thumb Então vamos pegar aqui a nossa pranchetinha mágica, né? Pra poder falar dos padrões dessa equipe do Arsenal Que segue jogando no seu 4-3-3, mesmo depois de ter perdido o Xhaka nesse ano Davi Raya é o goleiro Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zintchenko formam a linha defensiva titular Zintchenko se encontra machucado nesse momento e o Kivior, que é zagueiro, está jogando nessa posição Rice, Odegaard e Jorginho ou Havertz completam ali o meio campo Saka e aí o Havertz vem jogando na posição que o Gabriel Jesus ocupa, porque está lesionado E aí quando o Havertz joga por aqui, é o Jorginho aqui Mas quando o Havertz joga aqui, por aqui joga o Trossar E completa o time, o brasileiro Gabriel Martinelli na ponta esquerda Esse elenco ainda conta com o lateral direito japonês Tomiyasu O volante Thomas Partey Como eu disse, o Gabriel Jesus, todos esses estão lesionados Além de outras boas peças, né? O goleiro Ramsdale, que foi um dos melhores da temporada passada Perdeu espaço esse ano O zagueiro Timber O volante é o Nene Os meias Fábio Vieira e Smith-Rowe O ponta Nelson O centroavante em Ketia Enfim, é um elenco bastante recheado Apesar do Arteta não mexer tanto assim Nos 11 titulares A saída de bola segue sendo aquela tradicional No 3, 2, 4, 1 O Ben White fica como um lateral base Ao lado do Salibá, que fez muita falta Na temporada passada, quando se lesionou O Gabriel Magalhães, zagueiro brasileiro Fica ali aberto pela esquerda Em ótima fase, mais uma vez Eu sei que tem gente que não gosta dele Diz que ele falha demais Mas eu gosto Bastante do Gabriel Magalhães Acho que inclusive tem que ser a presença constante Na seleção brasileira Conforme esteja jogando bem como está O Zintchenko, que é o lateral esquerdo titular Se junta ao Rice Na frente da trinca Como eu disse, o Kivio é zagueiro Mas também faz essa função sem problemas Quando o Havertz foi trazido A ideia é que ele fosse Um dos meias ao lado do Odega Mas na necessidade de substituir O Gabriel Jesus Ele está se convertendo num falso 9 Atualmente Quem vem jogando nessa posição é o Trossar Então o Havertz vem realmente fazendo essa função De meio campista O Havertz joga à frente Quando o Havertz joga à frente É o Jorginho Quem atua pelo meio Ele que é um redista Um primeiro volante Mas joga mais à frente Como um meia nesse sistema tático E os pontos bem abertos Então na saída de bola O time se organiza no 3-2-4-1 Beleza? Uma forma alternativa de se organizar Na saída de bola Era um 3-1-4-2 Com o Rice sendo esse volante Único na frente da trinca mais recuada O Jorginho e o Zintchenko Formando essa dupla de frente Na frente do Havertz Da frente do Rice, perdão E o Havertz se juntando O Odegaard na frente Eles formando então Essa dupla de volantes Quase que uma dupla de ataque Sem um centroavante Beleza? Ofensivamente A versatilidade desse time Em se organizar tanto no 3-2-5 Quanto no 3-5-2 Podem gerar variações de jogo Também muito interessantes Vamos começar com o 3-2-5 Reorganizar então o time Nesse esquema tático Reposicionando aqui Os jogadores Para poder falar Como é que a equipe joga Quando tem a posse de bola Nesse sistema Com o Zintchenko no caso No meio E aqui a linha de 4 Bem próxima Ao atacante de referência Não necessariamente Um centroavante Os pontas geram amplitude Os meias invadem A área Vindo de trás Formando aqui Aquela linha de 5 Que a gente está acostumado a ver E que o Arteta Importou Quando ele veio Do Manchester City Ele era auxiliar Do Guardiola Uma pecinha aqui Caiu galera Mas eu acho que é do Fiz reserva Felizmente Então não atrapalha aqui A nossa Prancheta Tática Quando o Jorginho Joga no meio E o Havertz Na referência O desenho do meio Pode passar De um quadrado Para um losango O Jorginho No vértice Direito O Reis Mais centralizado O Zintchenko No esquerdo E o Odega Aqui como Um ponta No losango Isso proporciona Muitas vezes As trocas de posição Entre o Havertz E o Odega Os recuos Do alemão Arrastando a marcação De um dos zagueiros Que sai para perseguir Isso abre um buraco A ser aproveitado Ou pela diagonal De um dos pontas Ou pelo próprio Avanço Do Odega Na área Beleza? Já no 3-1-4-2 Vamos alterar mais uma vez Esse sistema tático Né? É um 3-5-2 Com um volante Dois meias E dois atacantes Nessa configuração A variação pode ter A diagonal dos pontas Entrando como atacantes Então Quando o Odega E o Havertz Permanecem atrás Como meias Uma espécie de 3-3-2-2 Então a gente vê Os pontas entrando Na área desse jeito Odega E Havertz Por trás deles Então a gente vê Um 3-3-2-2 Beleza? O Zintchenko Ele tem um pouco mais De liberdade Para poder se juntar Os volantes Ou atacar A profundidade Pelo corredor Sem o ucraniano O Kivyor Que é zagueiro Fica mais preso Na primeira linha Então quando os pontas Fazem esse movimento A gente vê muito mais Um 4-2-2-2 Como um desenho Beleza? Ou pode ser um 4-4-2 Mais híbrido Também Quando os pontas Vão para a área Um 4-4-2-2-2 Quando permanecem abertos Um 4-2-4 Defensivamente Eles ficam na linha Dos volantes Então a gente vê Um 4-4-2 Com duas linhas de 4 Então essa mobilidade Essa versatilidade Do time do Arsenal É muito legal De se ver E uma das coisas Mais legais Desse time do Arsenal É como o time Sempre tenta buscar Atacar com transições rápidas Apesar de muito se falar Sobre a influência Do Guardiola E o jogo posicional No trabalho Do Arteta O seu time Tem muito menos Paciência Para trocar passes E visa atacar O adversário Assim que rouba A bola Reparem que sempre Ao fazer O desarme Seja onde estiver No campo O time recupera A bola E já começa Uma transição Ofensiva Não importa Em que esquema tático Ele esteja jogando Não importa Se tem mais jogadores No campo De defesa Do adversário Todo desarme Tem que terminar Em finalização O Arteta Já disse em coletiva Que essa é Uma inspiração No basquete Um esporte De transições Constantes Intensas Que é um jogo De invasões Ao território rival Assim como o futebol Porém com menos intensidade Porque a quadra É muito menor Do que o campo De futebol E o Arteta Tenta implementar isso Encurtar o espaço útil Do campo Compactando o seu time Em poucos metros Para que a equipe Possa fazer Uma viagem Ao campo de ataque Bastante rápida Então desarmou Os outros jogadores Já viram o campo Já viram o corpo Perdão Para poder atacar Se quem fez o desarme Aqui foi o Jorginho Por exemplo Ou foi o Rice Todo mundo corre para a área Todos os que estiverem A frente Se for um defensor Também Os outros também Correm para frente Fazem essa transição Rápida Com a compactação E ocupação Dos espaços Do seu time Levá-lo como unidade Ao ponto de recuperação Da bola Seja ele qual for Até a área Do adversário Esteja no campo De defesa Ou de ataque A ordem é Roubou A bola Corre Até a área Do adversário Beleza? Na defesa O time marca No clássico 4-4-2 Com sutis Variações Como são essas variações? O Adegar e Havertz Ou o Trossar Pressionam Os zagueiros O ponta Do lado Da jogada Sobe E o outro Forma uma linha Com o Rice E o outro Meia Então o time Fica quase que Postado no 4-3-3 Mas a medida Que vai recuando A linha de 4 Protege a área Né? Numa zona Até mais estreita O ponta Do lado Da jogada Vai recuando Para proteger A linha De fundo Assim funciona A forma De se defender Do Arsenal Também Transicionando Para trás Com muita velocidade Eu estou gravando Galera Esse vídeo No dia 29 De fevereiro De 2024 O Arsenal Entra em campo No dia que esse vídeo Vai ao ar Dia 4 de março Segunda-feira Inclusive Meu aniversário Gente Eu aceito o Pix De presente Beleza? Estou brincando Liverpool entrou Em campo Sábado City No domingo Mas antes da atual Temporada começar Atual Rodada Perdão Começar O Arsenal Era o terceiro Colocado Com 58 pontos 26 jogos 18 vitórias 4 empates E 4 derrotas 62 gols marcados Melhor ataque Da Premier League 23 sofridos Segunda melhor defesa Um dado impressionante Do Arsenal Nos últimos 6 jogos Da Premier League 6 vitórias Atenção para os placares 5 a 0 No Crystal Palace 2 a 1 No Nottingham Forest 3 a 1 No Liverpool Resultado importante 6 a 0 No West Ham 5 a 0 No Burnley E 4 a 1 No Newcastle São 25 gols marcados E 3 sofridos Nesse recorte 15 gols marcados E 1 sofrido Só nas últimas 3 partidas Tá difícil De parar Os Coringas Do Arteta Na Champions O time Acabou saindo Atrás do Porto Perdendo fora de casa Por 1 a 0 Gol do Galeno Nos acréscimos Ainda acho que os Gunners São favoritos Para se classificar em casa Na fase de grupos O time Foi líder da sua chave Com 13 pontos 4 vitórias 1 empate 1 derrota 16 gols marcados E 4 sofridos Terceiro melhor ataque Atrás do Atlético de Madrid E City E empatado com o Real Madrid Segunda melhor defesa Atrás somente da Real Sociedad E com o mesmo número de gols Contra que o Borussia Dortmund É um time bastante equilibrado Como a gente pode ver E como eu abri dizendo Para mim É o melhor futebol da Inglaterra No momento Um dos melhores E mais divertidos times Da temporada Eu confesso que gostaria De ver esse time Erguendo alguma taça Esse ano Está fora da Copa da Inglaterra Venceu a Supercopa A Copa da Liga Ficou com o Liverpool Mas está vivo aí Na Premier League E na Champions Inclusive eu estou até com medo De enfrentar o Arsenal Caso o Bayern Que é o clube que eu torço Na Europa Avance E enfrente o time Londrino O retrospecto É positivo para os bávaros Mas o momento É muito menos favorável Para os alemães Muito obrigado a você Que acompanhou o vídeo até aqui Continue ligado no Pautas e Táticas E até a próxima